Olá meu amigo, seja bem-vinda ao canal da Amo Car, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe pra você aqui, farol de milha pra Sadeiro G7. Este é o farol de milha da SANS. Este aqui vai atender 2017 e 2018. Super bonito esse farol de milha. Olha esse design, é super arrojado, bem inovador, muito legal. Vai o par de farol de milha, as molduras, o kit é composto com os chicotes, o botão, botão redondo. Também alguns itens de instalação. Aqui nós temos a lente de acrílico com a lâmpada halógena, a lâmpada original. Muito legal esse farol. Legal que o farol de milha, também conhecido como farol auxiliar ou farol de neblina, é um item de segurança. Por quê? Vai te ajudar também no dia de chuva, no dia de neblina, como o próprio nome já diz, né? Farol de neblina, vai melhorar a sua visualização no dia a dia aí, como um item sempre de segurança. E também vai deixar o seu veículo mais estiloso, né? Fica muito legal o seu veículo aí, a sua Sadeiro G7 com farol de milha. Aqui nós temos a moldura de acabamento, muito legal também, que é um plástico injetado, muito resistente. Ela tem um trabalhadinho aqui, não sei se a câmera mostra, tá vendo? Um designer super legal. Ó, específica aí pra sua Sadeiro G7, o par de moldura. E nós temos o farol, tá vendo? Desculpa, o botão modelo original, modelo padrão original. E este botão aqui pro kit, o kit vai completo, tá? Este então é o botão do kit. E olha que legal os chicotes, chicotes todos com espaguete, já acompanha relê, completinho pra instalar. Só levar no profissional da instalação que ele vai saber fazer o procedimento. Já acompanha as fitas pra prender, né? Quem for cagato, abraçadeira, cada um fala o nome. E alguns parafusos também. Então aqui está o kit de altíssima qualidade da Sans, do farol de milho, do farol de milha da sua Saveiro G7. Eu tenho certeza que você gostou. Então curte o nosso vídeo, faça seu pedido, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo.